Olá, tudo bem? Novamente estamos juntos para mais um tópico de matemática. Agora, nesse momento, vamos falar de critérios de divisibilidade. São regras que permitem saber se um número é divisor de outro. Essas regras, elas acabam nos ajudando com a velocidade nos cálculos, que dentro do concurso é muito importante que você, ao fazer uma divisão, então, o simples fato de você saber regra de divisibilidade já vai dar uma grande rapidez no seu cálculo, beleza? Então, essas regras que a gente vai ver a partir desse momento, vem aqui comigo. Primeira regra de divisibilidade, divisibilidade por 2. O que diz ela? O número é divisível por 2 quando o algarismo das unidades for 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, é um número, um número par. Quando eu falo isso, algarismo das unidades, você lembra, a gente já estudou, se eu tenho um número 124, o algarismo das unidades, nesse caso, é o 4, unidade, dezena, centena. Então, para que o número seja divisível por 2, esse último número, ele tem que ser um número, um número par. Tranquilo? Então, o simples fato de você olhar para o número e ver se ele é um número par, nesse caso aqui, que é o 0, 2, 4, 6 e 8, você já sabe se ele é divisível por 2. Tranquilo? Exemplos aqui, vamos ver o exemplo 78. O 78 é um número divisível por 2? Sim, é um número divisível por 2, né? Então, a gente bota aí, é divisível por 2, é divisível por quê? Pois ele termina em um número, em um número par. Tranquilo? O 122 é divisível? Sim, é um número divisível, porque termina em um número par. Então, ele é divisível, divisível por 2. Beleza? Também é divisível por 2. Repare aqui, o 131, o algarismo das unidades é 1, você sabe que 1 não é par. Logo, esse aqui, o 131, ele não é divisível por 2. Não é divisível por 2. Beleza? Bote aí, não é divisível por 2. Beleza? Vamos aqui para outra regra de divisibilidade. Agora, a divisibilidade é por 3. O que diz a regra? Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Perceba que ele disse um termo aqui, valores absolutos. O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer essa regra? Quer dizer que a soma daquilo que realmente eles valem. Como assim? Ainda não entendi. Vem aqui comigo. Se eu pegar 15, 1 mais 5. 1 mais 5 é igual a quanto? A 6. Ó, então se o resultado é 6, 6 é um número divisível por 3. Logo, 15 vai ser um número divisível por 3. Tranquilo? Pega aqui 27. 27, 2 mais 7 é 9. 9 é um múltiplo de 3? Sim. Logo, 27 também vai ser um número divisível por 3. Você pega aqui, ó. O 27, 2 mais 7. Isso aqui é igual a 9. Como 9 é um número que é múltiplo de 3, logo 27 ele é um número também divisível por 3. Tranquilo? 451. Se você somar aqui, ó, 4 mais 5 mais 1, isso aqui vai dar quanto? 9 mais 1, 10. Como deu 10, você sabe que 10 não é um número múltiplo de 3. Logo, eu posso dizer que 4, 5, 451, 4, 5, 1 não é um número divisível por 3. Só é divisível quando a soma dos valores absolutos for um número múltiplo de 3. Beleza? Mais uma regrinha. Vamos para a próxima. Divisibilidade por 4. Vamos ver o que diz a regrinha. O número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos, ó, os dois últimos algarismos da direita for 0, 0. Quando isso acontece, ou ele é divisível por 4. Então, são duas regrinhas que você tem que lembrar. Quais são elas? Tem que terminar em 0, 0 e tem que ser um número divisível por 4. Tranquilo? Ou ele é 0, 0 ou ele é divisível por 4. Vem comigo aqui no exemplo, ó. Vamos pegar aqui o 800. Você percebe que o 800 termina com dois zeros, ó. Se termina em dois zeros, ele é divisível por 4. Tranquilo? Então, ele é divisível, divisível por 4. Para tirar a prova dos novos, você pega aqui o 800 e vai dividir ele por 4. Você percebe aqui que vai dar 2, para 8 dá 0. Baixa os dois zeros, bota o zero na resposta, ó. Logo, a resposta é 200. Logo, 800 realmente é divisível por 4. Perceba que esse cálculo você nem precisaria fazer, né? Saber, no caso de uma questão, onde ele precisa só saber se o 800 era divisível por 4. Bastava você olhar aqui se ele terminava em dois zeros ou se ele, esses dois últimos números, é um número divisível por 4. Vamos pegar o 416. O que você percebe? 416, os dois últimos algarismos, você sempre lembra, ó. Os dois últimos, né? Os dois últimos algarismos. Tem que ser ou 0, 0 ou número múltiplo de 4. 16 é múltiplo de 4? Sim, porque 4 vezes 4 dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. Logo, 416 é divisível, é divisível por 4. Tranquilo? Então, o 511. Você percebe que os dois últimos números não terminam em 0, 0 e também 11 não é um múltiplo de 4. Então, isso quer dizer o quê? Que o 511, ele não é divisível por 4. Só recapitulando. Só é divisível por 4 se termina em 0, 0 ou se os dois últimos números, né? For 0, 0 ou se os dois últimos números for um número múltiplo de 4. Tranquilo? Agora, vamos ver as regras de divisibilidade por 5, né? O número, ele é divisível por 5 quando o algarismo das unidades, ó, vou marcar aqui pra você. O algarismo das unidades for 0 ou 5. Quando o último algarismo, né? O algarismo das unidades for 0 ou 5, você sabe que esse número vai ser divisível por 5. Olha o exemplo. 200. 200, o último algarismo é 0. Se é 0, se é 0, ó, se for 0, ele é divisível por 5. É divisível, divisível por 5, né? O 200, ele é divisível por 5 porque o último algarismo é 0. Em qualquer número, quando o último algarismo for 0, ele é um número que é divisível por 5. Olha o outro exemplo aqui, ó. 155 termina em 5. Terminou em 5, é um número que é divisível, divisível por 5. Beleza? Divisível por 5. Tranquilo? Olha o 122, o que que acontece? O 122 não termina em 0 nem 5. Se não termina nem em 0 nem 5, ele não é, ó, não, não é divisível, não é divisível por 5. Tranquilo? Então, basta você lembrar que o número, ele tem que terminar em 0 ou em 5 para ser divisível por 5. Perceba que o 122 não terminou em nenhum desses números, né? Nem 0 nem 5, logo ele não é divisível por 5. Tranquilo? Próxima regra agora, a divisibilidade por 6. Vamos tratar da divisibilidade por 6. Diz o seguinte, o número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 simultaneamente, ó. Por 2 e por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, logo o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? Vamos ver o 18 aqui, ó. Você lembra que para ser divisível por 2 tem que terminar no algarismo par, né? O algarismo das unidades. Então, isso aqui a gente pode dizer que ele é divisível por 2. Então, ok. E para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número múltiplo de 3. Se você pegar 1 mais 8, 1 mais 8 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Logo, esse aqui, o 18, ele é divisível por 6. Porque ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, lembre da regrinha. Para ser divisível por 6, tem que dividir. Tem que ser dividido por 2 e 3 ao mesmo tempo. Tranquilo? Se você pegar o 132 aqui, o último algarismo é 2. Então, é divisível por 2. A gente já aprendeu isso. Vamos ver se é divisível por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 é múltiplo de 3. Logo, é divisível por 3 também. Como ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6 também. Tranquilo? Então, é divisível por 6. Então, agora a gente vai ver o 500. O 500, ele termina em um número par. Beleza. Então, é divisível por 2. Se você somar 5 mais 0 mais 0, dá 5. 5 não é múltiplo de 3. Então, ele só divide o 2 e não divide o 3. Logo, ele não é divisível por 6. Porque ele só divide o 2 e não divide o 3. Então, bote aqui, não é divisível por 6. Tranquilo? Então, lembre da regra principal da divisibilidade por 6. Tem que ser um número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Se só dividir um e não dividir o outro, ele não é divisível por 6. Tranquilo? Foi o caso aqui do 500. Vamos ver mais uma regrinha. A regra agora é divisibilidade por 8. O que diz a regrinha? O número é divisível por 8 quando termina em 0, 0. Ó. Tem que terminar em 0, 0. Ou quando os números formados pelos três últimos algarismos, né? Os três últimos da direita, for divisível por 8. Então, você percebe que tem duas regras aqui. Ou ele tem que terminar em 0, 0. Ou os três últimos algarismos da direita tem que ser um número divisível por 8. Vamos lá aqui, ó. 5.000. Se você pegar o 5.000, ele termina com 3 zeros. Logo, ele é divisível por 8. É divisível por 8. Beleza? Porque termina com 3 zeros. Tranquilo? Olha o 76.104. Se eu pegar os três últimos da direita, né? Os três últimos algarismos. Se ele for um número divisível por 8, ele... Se for um número que for divisível por 8, vamos ver aqui se 104 é. 104, se você dividir aí, vai dar... Vamos pegar aqui, ó. Prova pra você. 104 dividido por 8. Vai dar 10, dá 1, né? Vem o 8 aqui, ó. Dá 2. Baixa o 4. 24 por 8 dá 3. Então, o 104 dividido por 8 dá 13. Logo, o 76.104, ele vai ser divisível. Divisível por 8. Tranquilo? Vai ser divisível por 8. O 50.164. 164, que é os três últimos algarismos, é o número que não é divisível por 8. Ele não é dividido por 8. Então, esse 50.164, ele não é... Ele não vai ser... Não é... Divisível... Divisível por 8. Por quê? Porque os três últimos não divide por 8. Tranquilo? Nesse caso aqui, tem que terminar ou em 0, 0, ou os três últimos tem que ser um número que seja dividido por 8. O 164 aqui, no caso do 50.164, ele não foi dividido por 8. Logo, não é o 50.164, não é um número divisível por 8. Tranquilo? Vamos ver agora a divisibilidade por 9. É bem tranquilo também. O número, ele é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos, ó... A soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9, né? Vamos botar aqui um exemplo. Vou botar aqui pra você. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar 36, né? Vou botar aqui 36, botar outro exemplo aqui. 1, 2, 2, 7, 7, vou botar outro aqui, 113. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Ó como funciona aqui a regrinha. Se eu pegar o 36 e somar isso aqui, ó, 3 mais 6 é igual a 9. 9, né, é múltiplo. A soma, né, do 3 com 6 dá 9. Se é 9, 36 logo vai ser um número divisível por 9. Tranquilo? Se eu pegar o 27 e somar aqui, ó, 2 mais 7 dá 9. Logo, o 27 também é divisível por 9. Se eu pegar o 113 e somar aqui, ó, 1 mais 1 mais 3, isso aqui vai dar 2, 3, 5, né? A soma dos valores absolutos. Você percebe que 5, ele não é múltiplo de 9. Ou, logo, isso quer dizer o quê? Que o 113 não é um número divisível por 9. Tranquilo? Nesse momento, vamos fazer a divisibilidade por 10, né? O número, ele é divisível por 10 quando o algarismo das unidades for 0. Ou seja, perceba que o algarismo das unidades, ele, quando ele for 0, né, ele é um número divisível por 10. Então, a gente pega o próprio 10 aqui, ó, como o algarismo das unidades é 0, logo, esse aqui é um número que é divisível por 10, né? Dá até para a gente tirar a prova dos 9 aqui, né? 10 por 10 vai dar 1. Então, esse aqui é divisível por 10. Tranquilo? Então, 2.500, também o algarismo das unidades é 0. Se é 0, é divisível, é divisível por 10. Beleza? Então, você vai achar aí, é divisível por 10. 201, ó, o algarismo das unidades é 1, diferente de 0. Logo, esse aqui não é, não é divisível por 10. Tranquilo? Então, basta você lembrar que, para o número ser divisível por 10, o algarismo das unidades tem que ser 0. Tranquilo? Então, a gente viu que o 201, como o algarismo das unidades é 1, esse 201, ele não é divisível por 10, beleza? Divisibilidade por 12. Vamos ver qual é a regra. Diz o seguinte, o número é divisível por 12 quando é divisível por 3 ou 4, né? 3, na verdade, aqui não seria ou, seria e 4 ao mesmo tempo. Beleza? Então, se a gente pegar aqui, ó, o 1440, né? O 1440, só arriscar aqui para você, 1440. Vamos ver se ele é divisível por 3. Se você pegar e somar os algarismos, 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 0, dá 9. Logo, 9 é o múltiplo de 3, a gente sabe que ele é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 4. Para ser divisível por 4, você lembra? Os dois últimos algarismos têm que ser ou 0, 0, ou ser um número múltiplo de 4. Como 40 é múltiplo de 4, logo, 1440, como ele é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo, eu posso afirmar que ele é divisível por 12. Tranquilo? Divisível por 12. Tranquilidade? Beleza? 2.244. Se a gente somar, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. 12 é múltiplo de 3. Se é múltiplo de 3, a gente deixa aqui. Vamos ver se é múltiplo de 4. 44 é múltiplo de 4? Os dois últimos? Sim. Se é um múltiplo de 4, então a gente pode afirmar que 2.244, como é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo, ele é divisível por 12. 12, tranquilo? Volte aí, ó. Divisível por 12. Tranquilo? Vamos ver o 90. O 90, ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos aqui é um número múltiplo de 3. 9 mais 0 dá 9. 9 é múltiplo de 3, ok. Vamos ver, 90 é divisível por 4, como os dois algarismos não terminam em 0, 0, e não é um número que é múltiplo de 4. Logo, esse aqui, ele não é, não é divisível por 12. Beleza? Não é divisível por 12. Tranquilo? Então, a regra é você lembrar que a divisibilidade por 2, ele tem que ser um número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo. Beleza? Vamos para a regra de divisibilidade por 15. Diz o seguinte, o número é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, para ser divisível por 15, obrigatoriamente ele tem que ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Beleza? Se nós olharmos aqui o 105, ele é divisível por 5, né? Porque termina com o 5. A gente viu a regrinha de divisibilidade por 5. Vamos ver se ele é divisível por 6. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3? Sim. Então, se é múltiplo de 3, ele é divisível por 3 também. Logo, como ele é divisível ao mesmo tempo, por 3 e 5, a gente diz que ele é divisível por 15. Tranquilo? Beleza? 90. 90. Vamos ver se ele é divisível por 3. 9 mais 0, 90. Dá 9. 9 é múltiplo de 3. Divisível por 3. Ok. Por 15. Por 5. Termina em 0. Se termina em 0, é divisível por 5. Logo, ele é divisível também por 15, porque ele divide 3 e 5 ao mesmo tempo. Beleza? Bote aí, ó. Porque esse 90 também é divisível por 15. Beleza? 530. É divisível por 5? Sim, porque termina com 0, né? Vamos ver se é divisível por 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 0, 8. Opa! A soma dos algarismos, né? A soma dos algarismos, a soma absoluta, deu 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, a gente sabe que 530, ele não vai ser, ele não é, não é, divisível, divisível por 15. Por quê? Porque ele só dividiu o 5 e não dividiu o 3. Nesse momento, a gente vai ver algumas questões, como é abordado esse assunto dentro dos concursos. Vem comigo aqui na tela. Nesse momento, a gente vai para os exercícios. Vem comigo aí na tela. Vamos ver como esse assunto é abordado aí, né? Nos concursos. Olha o que diz aí a primeira questão. Assinar a alternativa que apresenta números divisíveis por 2. Beleza? Você lembra que a regra de divisibilidade por 2 é o número terminar em um algarismo par. Nesse caso aqui, a gente já descarta a letra A, né? Porque o 17 termina com número ímpar. Então, isso aqui você já descarta. 18, ó, 18, tranquilo. 24 também termina em um algarismo par. Logo, a gente já tem aqui na alternativa B a nossa questão correta, né? Vamos ver aqui a letra C. Você vê que 21 e 5. Esse aqui também você já ia descartar. 3 também já descartaria, né? Então, nossa alternativa é a letra B. Vamos para a próxima questão. Uma questão aí bem tranquila. Vamos para a questão de número. Número 2. Diz o seguinte. A cartela abaixo foi sorteada em um jogo de bingo no asilo meia-idade pela senhora Norma. Utilizando-se a cartela, qual o valor total da soma dos algarismos, dos valores, de todos os números que sejam divisíveis por 3 ou múltiplo de 5? Então, ele quer a soma dos algarismos que sejam divisíveis por 3 ou múltiplos de 5. Beleza? Então, você tem que lembrar das regras de divisibilidade por 3. Então, eu vou botar aqui do ladinho para você. Por 3, né? Quem é divisível por 3? Por 3, você vai ter que fazer a soma dos algarismos bem rápido. Aí é que a gente faz o uso das regras de divisibilidade para você não perder muito tempo. Você começando com 3, 5 mais 5 dá 10. 10 não é múltiplo de 3. Então, isso aqui não é. Vamos ver o 213. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, isso aqui é múltiplo de 3. Você já bota aqui, 213. 648. Vamos ver. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, você já bota aqui, 648. Beleza? 31. 31, 3 mais 1, 4. 4 não é múltiplo de 3. Passa para o outro. Já vai pulando. 7 mais 1, 8. Não é múltiplo de 3. Já descarta também. 162. 162, você vê aqui, ó. 1 mais 6 dá 7. 1 mais 6 dá 7. 1 mais 2 dá 9. Então, você bota aqui o 162. Ele também é múltiplo de 3. 186. 1 mais 8, 9. 9 mais 6, 15. 15 é múltiplo de 3. Ele entra também na conta. Ele quer a soma dos algarismos. 621. 6 mais 2, 8. Mais 1, 9. Opa. Também entra, ó. 6, 2, 1. 33. Claro que ele entra, né? Porque 3 mais 3 é 6. É múltiplo de 3. 61. 6 mais 1 dá 7. 7. Então, 61 não entra. Porque 7 não é múltiplo. 1 mais 4, 5. 5 também não é múltiplo. Não entra. 161. 1 mais 6, 7 mais 1, 8. Também não entra. 5 mais 1, 6. Opa, esse aqui também entra. É múltiplo de 3 a soma dos valores absolutos. 550. Não entra, né? 733. Se você somar, dá 10, dá 13. Também não entra. 131. 131 vai dar 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Não entra. 303. Entra, né? Porque 3 mais 0 é 3. 3 mais 3, 6. É múltiplo. E 3. 49. Dá 13. A soma dos algarismos. Não entra. 412. Vai dar 7. A soma dos algarismos. Não entra. 649. Vai dar, no caso aqui, 15 e 19. Não entra. 113. Vai dar 5. A soma dos algarismos. Não entra. 237. Vai dar 12. Entra. Você bota aqui, ó. 237. 46. 4 mais 6 dá 10. Não é múltiplo de 3. Descarta. 442. Vai dar 10. Também descarta. Não entra. 6 mais 8. Dá 14. Então, a gente tem que são divisíveis por 3. São esses aqui. Se você somar aqui, vai dar 4. Somando, vai 1 para cima. Vai 3. Vai dar 5. Vai dar 4. E vai dar 2. Fazendo essa soma aí, 2454. Os que são divisíveis por 3. E quem é o múltiplo de 5? Ou seja, quem é divisível por 5 também? Tem que terminar em 5. Ou terminar em 0, né? Vamos botar aqui, ó. Isso aqui já entra. Porque termina 5, 5. Vou botar aqui, ó. Por 5, né? Divisível por 5. Está aqui para você, ó. Divisível. Divisível. Quando ele falou assim, que é múltiplo de 5, é a mesma coisa de dizer que é divisível. Divisível por 5, tá? Vou botar aqui para você, ó. Então, vamos botar aqui. O 5, 5 já veio, ó. 5, 5. Tem que terminar em 0 ou em 5 para ser múltiplo de 5. Então, aqui, não, não. O 31, não. O 71, não. Opa! 550. Esse aqui vem também, ó. 550. Nesse caso, se você observar aí, só vai sobrar esses dois que são múltiplos, né? No caso aí, do 5. Então, são divisíveis por 5. Isso aqui vai dar 10, vai 1, vai dar 605. O que a gente faz agora? Vamos somar 2.454 com 605. Isso aqui dá 9, dá 5, dá 10, vai 1, 3.059. Logo, nossa alternativa aí, letra B, beleza? Próxima questão. Diz o seguinte, diz o seguinte. Dentre os números descritos na alternativa, o único que não é, ele quer o que não é, divisível por 9 é. Vamos lá, vamos procurar, então. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que dar 9, é um múltiplo de 9, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Se a gente somar esses números, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9, 9 mais 9, 18. Então, esse número aqui, ele é múltiplo de 9. Ele quer o que não é múltiplo. Então, vamos passar para o próximo. 2 mais 1, 3, dá 10. 4 mais 4, 8, 18. É múltiplo de 9, descartamos também. 8 mais 7, dá 15. 15 mais 12, né? 6 mais 6 dá 12, dá 27. Também é múltiplo de 9, descartamos. Se a gente somar isso aqui, ó, vai dar 3, 6, 10, 15, 21. Opa, 21 não é múltiplo de 9. É o número que a gente procura, porque ele quer o que não é múltiplo. Tranquilo? Mais 1, para a gente fechar aqui. Olha o que diz aí. Considerando-se os critérios de divisibilidade, marcar C as alternativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. O número 600, além de ser divisível por 5, é divisível por 2, 3, 4 e 8. Então, nesse caso, essa questão está certa. Vou botar aqui para você. Ela está certinha, né? Porque realmente ele é divisível por 5, termina com 0. E é divisível por 2, 3, 4 e 8. Tranquilo? O número 162 é divisível por 6 e 9. Também vai ser correto você fazer essa divisão aí. porque ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Se você somar aqui 1 mais 6, 7, mais 2, 9 é múltiplo de 9. Então, está correto. O número 108 não é divisível por 3. Vamos ver se isso é verdade. 1 mais 0 dá 1, 1 mais 8 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Ele disse que não era múltiplo. Logo, a questão a gente já para por aqui e está errada. O número 336 não é divisível por 7. Como termina em um número par, é divisível somente por números pares. Essa afirmativa é errada, né? Porque se você pegar o 336 e dividir por 7, você realmente vai conseguir, né? Fizemos aqui, ó. Vou botar aqui para você. Você pega aí, no caso, vai dar 4, né? 4, 27, 28. Vai dar 5, 56. Isso aqui vai dar 48. Logo, né? Ele disse que não era divisível. Se não é divisível, aqui é só completar para você, né? Vai dar 0. Isso aqui estaria errado também. Então, ficou certo, certo, errado, errado. Letra B. Marque aí. Vamos fechar com a última. Qual é o menor número natural que devemos adicionar ao número 8.713 para que o resultado seja divisível por 6? Aí você não pode esquecer. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Você não pode esquecer da reguinha. 2 e 3. Se você testar todas as alternativas aí, você vai encontrar a alternativa D, né? Quando você soma aí 8, o 5 aqui, né? Fica 8.713 mais 5. Isso aqui vai dar 8.718. Vai ser divisível por 2, porque termina no algarismo par. E também vai ser divisível por 3, porque a soma dos algarismos aqui vai dar 24. Então, nesse caso aí, o que encaixa é o 5. Tranquilo? Então, galera, as regras de divisibilidade é justamente para lhe dar velocidade nos cálculos, tá? Pratique bastante e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri